Em tempos de pandemia e isolamento social, é importante pensar sobre a nossa saúde física e mental durante as muitas horas de trabalho remoto às quais a maioria de nós está submetida. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a professora Sandra Gemma, especialista em ergonomia e coordenadora do Ergolab, laboratório de pesquisas em ergonomia, saúde e trabalho, localizado na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Professora Sandra, obrigada pela entrevista. Eu queria começar perguntando para você se o termo mais correto para a gente usar é mesmo fazer home office. Não seria mais correto talvez dizer que a gente está fazendo trabalho remoto emergencial, já que essa situação que a gente está vivendo ela envolve muito mais do que somente trabalhar em casa. Então eu queria que você falasse sobre isso, a tua visão aí a partir da ergonomia e quais outros desafios importantes que o trabalho remoto emergencial envolve? Tá bem. Então, Cris, eu acho que você traz uma dimensão que a gente pode olhar nessa pergunta, nos remete talvez a uma dimensão mais legalista. Então, do ponto de vista legal, o que existe regulamentação é o teletrabalho, né? Desde 2017, na nossa Consolidação das Leis Trabalhistas, a gente tem toda uma regulação para o teletrabalho. O home office a gente pode chamar de uma coisa mais casual, mais eventual, né? Onde não precisa haver mudança no contrato de trabalho, onde existem diferentes interpretações, né? Existe até um certo romantismo em relação ao home office, uma coisa mais casual, que você tem mais liberdade e tudo mais. Mas, no entanto, o home office não pressupõe a mudança no contrato de trabalho e pressupõe, inclusive, que você vai manter o seu horário de trabalho que você faz na empresa, você vai fazer em casa e tudo mais. O teletrabalho já tem uma outra configuração, a empresa ou a instituição tem que ser responsável pelos equipamentos que você vai utilizar em casa, inclusive os custos que você vai ter. Então, o teletrabalho, ele é regulado e o home office, ele é uma alternativa que não consta na legislação. Então, essa seria uma diferença fundamental. Aí, você me perguntou como é que nós, da ergonomia, avaliamos esse trabalho remoto, talvez no nosso caso seja mais adequado falar num trabalho remoto que é emergencial, porque ele apareceu de forma compulsória em função da pandemia, não foi uma negociação, né? Que a gente fez, entendeu que era melhor. Não, foi uma mudança abrupta, então ele traz uma série de desafios que todos nós estamos vivenciando na carne e na alma, né? Em relação a esse tipo de trabalho. Por que que eu falo na carne e na alma? Porque a dimensão que a ergonomia nos traz do trabalho não é só uma dimensão física, mas também é uma dimensão cognitiva e é uma dimensão psicoafetiva, ou seja, para trabalhar eu coloco o meu afeto, o meu engajamento e por isso que eu brinquei a minha alma. Então, nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo no mundo virtual, que veio para dentro da nossa casa, tem uma série de interferências, uma série de fatores que podem, inclusive, prejudicar esse nosso trabalho e trazer uma sobrecarga. E que parâmetros, então, a gente, em trabalho remoto, emergencial, em casa, consegue seguir? Que parâmetros da ergonomia a gente consegue seguir, né? Enfim, quais tipos, melhores tipos de mesas e cadeiras que a gente tem que usar? O que a gente pode observar em relação a isso? Ah, essa sua pergunta é muito boa, Cris, porque, inclusive, a gente brinca que a ergonomia, às vezes, a chamada de cadeirologia, né? Ou as pessoas, quando eu sou apresentada como ergonomista, as pessoas se corrigem, corrigem a postura, falam, nossa, eu tô toda torta, tô curvada. Mas essa dimensão física, por exemplo, do trabalho, a gente tem que entender que as posturas, elas são determinadas pelo meio. Então, se eu tô aqui conversando com você e eu tô com um computadorzinho, um celular muito pequeno, eu vou me curvar para olhar. Então, essa dimensão postural, ela tem mais a ver os determinantes do trabalho. Então, do ponto de vista físico, né? O que a gente enfrenta aí na pandemia e no trabalho remoto, no teletrabalho? O problema dos ruídos externos, que a gente não controle dos ruídos da própria casa, a questão dos equipamentos, né? Os computadores, celulares, tablets, notebooks, que, às vezes, não são adequados e que trazem uma postura mais rígida, né? O notebook com teclado e o mouse embutido, ele traz uma rigidificação da nossa postura. O mobiliário e as cadeiras, né? Que eram feitos para você usar eventualmente. Agora, você tá com uso frequente. Então, muita gente comprando cadeira, comprando mesa, comprando os equipamentos, sem contar a questão da internet e tudo mais. Isso falando da dimensão física. Mas, como eu te disse que a ergonomia tem um olhar para as dimensões também cognitiva, parte organizacional e até mesmo a parte psicoafetiva, do ponto de vista da cognição, Cris, tem o conteúdo do trabalho. Qual que é a natureza do meu trabalho? Eu tô usando o computador para vender algo ou para dar uma aula? Isso é completamente diferente. Vai exigir uma concentração, um raciocínio, uma tomada de decisão que tenha a ver com a natureza do trabalho. Vai trazer maior ou menor demanda se eu tô em teletrabalho. A manipulação de diferentes softwares, aplicativos, plataformas, né? Para as atividades remotas também são um grande desafio, né? E uma necessidade de aprendizagem constante. Tudo bem que o mundo do trabalho já é isso, aprendizagem constante, mas agora a gente teve que rapidamente desenvolver uma série de aprendizagens. Isso traz um desgaste muito grande para a gente, além da questão da administração do tempo, do tempo pessoal, do tempo da família e do tempo do trabalho. E naquela dimensão mais difícil da gente mensurar, Cris, que é a dimensão psicoafetiva, a gente às vezes faz tarefas que são sem sentido, que são altamente demandantes e sem sentido para a gente. Tarefas extras que a gente tem não só para o próprio trabalho, mas para a reprodução da própria filha e família e tudo mais, né? Que também no evento da pandemia a gente teve que lidar com isso tudo junto. E impedimentos de toda a ordem que a gente tem para fazer aquilo que a gente realmente acredita na qualidade que a gente acredita. E também uma cobrança por manutenção da qualidade e dos prazos, mesmo nesse ambiente diferenciado. Então isso traz uma série de consequências para a nossa vida, né? E que a gente pode discutir mais adiante. Professora, na sua opinião, o que a gente pode fazer para manter, ou manter mesmo a saúde física e mental durante o isolamento e o trabalho remoto? Na sua visão. Que a gente precisa tratar, em particular, da questão da concentração, né? Que a gente precisa para fazer o trabalho. Isso é o mais difícil, em particular, é quem tem famílias numerosas ou com crianças. Então isso é uma coisa que a gente precisa cuidar bastante. cuidar da questão da comunicação com os colegas, com a equipe, com as hierarquias, né? Sejam superiores ou para quem tem cargos de comando. Então cuidar disso, porque isso tem sido uma fonte muito importante de estresse. Essa perda de controle da carga de trabalho que a gente tem. A gente não sabe se está trabalhando demais ou de menos. Nós temos a sensação de um sobretrabalho, de uma sobrecarga. Isso com certeza afeta a nossa saúde. Nós estamos mais fadigados, mais estressados. Outro ponto que eu acho importante falar, Cris, é que a gente não mede trabalho. Eu falo isso sempre na nossa faculdade. A gente mede resultado de trabalho. Então o esforço que eu estou fazendo, ninguém consegue medir. As condições que eu tenho para fazer meu trabalho, ninguém consegue medir. Isso pode estar me adoecendo, me fadigando mais. Então essa é uma questão. E às vezes nós somos avaliados, invariavelmente somos, individualmente. Mas eu dependo de um coletivo para trabalhar. Então muitas vezes nós temos vivenciado uma exacerbação de problemas que já tínhamos no nosso cotidiano. Eles ficaram exacerbados no contexto do teletrabalho. Então uma certa sensação de fracasso, de impotência. Muitas vezes de incompetência para resolver alguns problemas que aparentemente são banais. Como resolver problemas de softwares, de equipamentos. Isso exige um aprendizado. Isso tem um desgaste muito grande para todos nós. Então volto a frisar, para encerrar minha fala. Não é só um desgaste físico. É um desgaste, uma sobrecarga cognitiva. Do ponto de vista da concentração, da tomada de decisões, da aprendizagem que já falamos. Mas também uma sobrecarga e um desgaste do ponto de vista psicoafetivo. Às vezes a gente sente que está fazendo um monte de coisa e o resultado é pífio. Isso dá uma sensação de incompetência para as pessoas. Isso é absurdamente adoecedor e até, eu diria, enlouquecedor. Por isso que a gente vê o aumento dos problemas de natureza mental, depressão e alguns distúrbios que se exacerbam por conta desse cenário, que é todo um contexto, um ambiente maior, mas também muito influenciado pelo trabalho. O trabalho é central na nossa vida. A gente vive uma sociedade baseada na divisão social do trabalho. Ele é muito importante para a constituição da nossa identidade e da nossa saúde. Então tudo que mexe no mundo do trabalho afeta diretamente a saúde das pessoas que trabalham. Muito bom. Professora Sanda, agradeço muito a entrevista e até a próxima então. Fico à disposição, Cris. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e debater esse tema. que a gente que estuda trabalho gosta tanto. É um tema super enigmático, muito misterioso, muito difícil de abarcar, mas muito interessante. Obrigada, Cris. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.